Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Essa história começou quando o ministro Ricardo Lewandowski autorizou o ex-presidente Lula a dar entrevista para a Folha de São Paulo. O Partido Novo, então, recorreu alegando que isso poderia interferir no processo eleitoral. E o ministro Luiz Fux acatou esse argumento e suspendeu essa permissão, proibindo o ex-presidente de falar com a Folha. Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, entendeu que o objeto da liminar de Luiz Fux, que proibia Lula de dar entrevista, foi perdido e que, portanto, essa liminar não vale mais. Fica valendo a liminar anterior de Lewandowski, então, que permite ao ex-presidente conceder a entrevista. Golpes envolvendo cartão de crédito estão entre as situações mais comuns do uso indevido de dados. A Sheila foi uma das vítimas. Recebi um SMS informando que eu tinha realizado compras no cartão que eu não tinha recebido, que não tinha chegado na minha residência, no valor de 4 mil reais. O caso da Sheila só foi resolvido com uma ação na Justiça. Golpes como esse são comuns. Os dados que divulgamos todos os dias, principalmente pela internet, são de grande interesse de estelionatários e também de empresas. O motivo da mudança é que o único laboratório que produz e distribui a meningocócica tipo C em todo o mundo reduziu a fabricação no ano passado. Desde 2010, a vacina é ofertada a crianças menores de 5 anos e adolescentes de 11 a 14 anos, de acordo com o calendário nacional de vacinação. No ano passado, 9 milhões e 800 mil doses foram encaminhadas aos estados e ao Distrito Federal. Neste ano, de janeiro a fevereiro, já foram mais de 1 milhão e 700 mil doses. Com a compra das novas vacinas, a intenção é cobrir todo o território nacional. Atualmente, o Ministério da Saúde oferta quatro tipos de vacinas contra a meningite. A BCG, pentavalente, pneumocócica C e a meningocócica C. A meningite tipo C, hoje no Brasil, é a mais predominante. Corresponde a 75% dos casos de meningite em todo o país. Corresponde a 75% dos casos de vacinas contra a meningite em todo o país.